Investir na educação é o que faz a Legião da Boa Vontade, com o indispensável apoio de seus colaboradores. Além de receberem uniformes e kits de material pedagógico, milhares de crianças e adolescentes participam de torneios esportivos, jogos educativos e atividades culturais realizadas nas escolas e nos centros comunitários da instituição. Tudo isso, aliado ao acompanhamento das famílias, contribui para que eles fiquem longe dos perigos das ruas ou do isolamento, para que aprendam a ler, a escrever, a fazer cálculos, a refletir sobre vários assuntos com base em valores éticos, ecumênicos e espirituais e a desenvolver outras competências e habilidades, aprendizado esse que os auxiliará nos estudos e em sua formação integral. Nós confiamos no poder da educação, por isso investimos. A você que colabora com esse trabalho e a você que vai se juntar a esse time, nossa gratidão.